Tocar piano é a profissão da Ana, mas ela sofre de uma doença aparentemente boba, mas incapacitante, a enxaqueca. Quando está atacada, ela mal consegue dedilhar o instrumento, o som agride. É como se fosse uma martelada, é muito forte, é muito agressivo para quem tem uma enxaqueca, no caso da minha, que a minha é crônica, então é muito pior. A dor de cabeça é latejante. Ela conta que o pescoço endurece e o estômago fica nauseado o dia todo. Não vou mais ao hospital, eu tomo remédios mesmo que eu tenho em casa que são próprios para enxaqueca. Eu já cheguei a tomar até quatro comprimidos de uma vez só. Esse kit básico já anda na bolsa, porque no auge das crises, ela chegou a ser internada para tomar soro e medicamento na veia. O desafio dos médicos e pesquisadores é justamente evitar o uso excessivo de analgésicos. As pessoas, às vezes, não sabem diferenciar uma dor de cabeça persistente de uma enxaqueca e se entopem de remédios, se automedicam, o que só agrava a doença. Essa neurologista diz que a enxaqueca não é tratada só com remédios, é mais complexo. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela tem que se cuidar melhor, ela tem que praticar uma atividade física, tem que procurar dormir melhor, tem que controlar a ansiedade, o estresse. Então, ela tem que ter uma qualidade de vida. Caso contrário, a enxaqueca vai piorar, ela vai passar a ter mais dor, aí ela vai procurar usar, vai acabar usando mais analgésico e o excesso de analgésicos pode desencadear uma enxaqueca crônica diária. Ela explica que existem alguns gatilhos que desencadeiam a crise e a nossa alimentação é cheia deles. Leite, queijo amarelo, melancia, chocolate e cafeína, principalmente. O que a pessoa precisa é observar. Se aquele alimento, em determinado momento, está prejudicando, está causando dor, o ideal é evitá-lo.